Chegou a hora de acabar com esparajá Vamos voltar tudo de novo lugar Chegou a hora de acabar com esparajá Vamos voltar tudo de novo lugar Chegou a hora de acabar com esparajá E o dia 15 o Brasil vai comer E vai dar cola E vai dar cola O Brasil renasceu E nossa nova moeda Poder de compra ela nos deu Nesta longa caminhada O povo reconheceu Um Brasil melhor com Fernando Henrique O povo percebeu E agora chegou a hora Vamos juntos votar Fernando Henrique presidente O Brasil vai melhorar E quem fez, fez, o homem é capaz O resultado é real É o que vale mais E o que vale mais O povo já viu Fernando Henrique presidente do nosso Brasil E quem fez, fez, o homem é capaz O resultado é real O resultado é real O resultado é real É o que vale mais E o que vale mais O povo já viu Fernando Henrique presidente do nosso Brasil Não tenha medo Não tenha medo não Que o rumo da nação É cada vez mais claro Enfrenta teus problemas Porque quem tem um rumo Não se perde nos atalhos Avança meu país Que um tempo mais feliz Espera logo à frente Me dê a tua mão Pra fazer uma nação Melhor pra nossa gente Levanta a mão E vamos lá Que o Brasil tá caminhando Ele não pode parar Quero avançar Seguir em frente Reeleger Fernando Henrique presidente Bote essa estrela no peito Não tenha medo ou pudor Agora eu quero você Te ver torcendo a favor A favor do que é direito Da decência que restou A favor de um povo pobre Mas nobre e trabalhador É o desejo dessa gente Querer um Brasil mais decente Ter direito à esperança E uma vida diferente É só você querer É só você querer Que amanhã assim será Bote pé e diga lula Bote pé e diga lula Eu quero lular É só você querer É só você querer E de amanhã assim será Bote pé e diga lula Bote pé e diga lula Eu quero lula Pegue uma bandeira verde e amarela Bote um adesivo e vem lutar por ela Pra que a mudança no país da gente Seja pra melhor Pra andar pra frente Muda meu país Mas não muda de bandeira Onda é verde e amarela Ela não é vermelha Olho na incompetência Que o perigo ronda Se levanta meu país E não entra em qualquer onda Onda é verde e amarela Vem Brasil lutar por ela Verde e amarela Vem Brasil lutar por ela Verde e amarela Vem Brasil lutar por ela Onda é verde e amarela O mundo se ilumina Nós por ele Ele por nós O mundo se ilumina Nós por ele Ele por nós O Brasil quer seguir Em frente Com o primeiro homem do povo Presidente Ele sabe Governar com coração E governa pra todos Com justiça e união É o primeiro presidente Que tem a alma do povo E tem a cara da gente São milhões de lulas Povoantes de Brasil Homens e mulheres Noite e dia a lutar Por um país justo e independente Onde o presidente é povo E o povo é presidente Por um país justo e independente Onde o presidente é povo E o povo é presidente Nós estamos aqui de novo Cantando Um sonho novo Pra sonhar Nós estamos aqui de novo Lutando A esperança não se cansa de gritar É Lula de novo É Lula de novo Com a força do povo O povo é presidente Vamos eleger a Dilma Minha gente Dilma, Dilma, Dilma Dilma para presidente Vamos eleger a Dilma Minha gente Dilma, Dilma, Dilma Dilma para presidente Se o Brasil evoluiu Pra que mudar Com o desenvolvimento Com o crescimento O investimento vai continuar Dilma é guerreira Companheira competente Queremos Dilma para presidente Todos nós queremos Dilma é guerreira Companheira competente Queremos Dilma para presidente A mudança é ouvir o povo É coragem Espantando o medo A mudança nunca se cansa De sonhar e realizar A mudança é a bandeira vermelha Na mão do povo É a força do Senhor É meu riso É renovar a fé Água, terra e semente Vida mais decente Mais progresso e paz Vivendo bem no Nordeste Amo ainda mais meu país Sempre agradeço a São Paulo Mas nas regras o meu cavalo O meu Brasil Sou mais feliz Só quem foi torturada Injustiçada pelos poderosos Dá mais valor à justiça E combate tanto a corrupção Dilma é a mãe da pobreza Tem alma nordestina também Dilma coração valente Minha presidente O Nordeste É Dilma e mais ninguém Só quem foi torturada Injustiçada pelos poderosos Dá mais valor à justiça E combate tanto a corrupção Dilma é a mãe da pobreza É alma nordestina também Dilma coração valente Minha presidente O Nordeste É Dilma e mais ninguém Dilma coração valente Minha presidente O Nordeste É Dilma e mais ninguém Dilma e mais ninguém Dilma e mais ninguém Quero ver meu povo Com trabalho E garantir o banho Eu quero a Tajaê Felicidade aê Meu presidente é minha voz Eu quero a Tajaê E tamo junto aê Pelo Brasil Por todos nós Eu quero a Tajaê Felicidade aê Meu presidente é minha voz Eu quero a Tajaê E tamo junto aê Pelo Brasil Por todos nós É treze O Brasil é treze É treze É treze O Brasil é 13 É 13 O Brasil é 13 É 13 O Brasil é 13 O Brasil é 13 O Brasil todo te chama A esperança tem nome O Brasil da esperança é você Lula é o cara, o cara é o Lula O coração da gente que te pediu Lula é o cara, o cara é o Lula O homem do povo O melhor presidente Do Brasil E faz o L Faz o coração grandão Desenrola, o Brasil tem jeito E faz o L Faz o coração grandão Desenrola, o Brasil tem jeito E faz o L Faz o coração grandão Desenrola, o Brasil tem jeito